Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia Neves, criadora deste canal e no vídeo de hoje vou fazer mais um vaso bem fácil e prático. Vou precisar de um abridor como esse para abrir essa parte aqui do fundo dessa lata e olha só gente, fique até o final que vocês vão amar essa ideia, é bem fácil, viu? Olha só gente, eu vou retirar essa parte aqui da latinha, eu vou descartar essa e olha só pessoal, as latas fazem parte do nosso dia a dia, então todos nós sempre temos esse tipo de lata em casa, essa daqui era uma lata de leite e agora vai ser um vaso. Olha como é fácil a retirada dessa parte. Bem fácil. Então gente, agora o que precisamos é fechar essa parte aqui, é a parte do fundo da lata, que agora vai ser o nosso vaso e olha só pessoal, eu trouxe essa ideia aqui que ela é bem simples, você vai utilizar tudo que tem em casa, não precisa de comprar nada, nada mesmo. Olha só, para quem achar que depois vai, de repente pode abrir, você pode usar aqui também um alicate como esse e fechar mais, eu não vou fechar todo, todo bem fechadinho porque eu vou deixar uns, umas aberturazinha para drenagem da água e não vai abrir depois que colocar o substrato não, de jeito nenhum gente, mas para garantir e também para vocês fazer aí em casa e não ficar com medo achando que vai abrir depois, meu esposo vai fazer aqui uns, pegar uns pedacinhos de arame bem pequenininho e colocar aqui, eu vou mostrar para vocês como vai ficar. E olha as aberturas, essas aberturazinhas que ficaram. vai ficar essa abertura para fazer a drenagem do substrato. Vamos colocar aí a terra para nossa planta e olha gente, então vai ficar essa abertura aí para fazer a drenagem do substrato da nossa plantinha. Então gente, olha o que eu pedi a meu esposo para ele fazer. Olha só, é uns pedacinho de arame bem pequenininho, olha, deixa eu mostrar aqui o tamanho para você, olha ele aqui, bem pequenininho. Então ele vai colocar aqui para vocês verem como foi feito os outros, com a ajuda aqui desse alicate ele vai fechar, gente, olha só, é bem pequenininho mesmo. Ajuda mais aí na fixação, olha. Então aqui é uma ideia para vocês, se vocês gostarem, deixe aí um comentário. Olha só gente, aqui ao lado, colocamos também do mesmo arame para fazer aqui a alça da nossa bolsa vaso, gente, que vaso mais chique esse. Olha só, parece uma bolsinha, né? Uma bolsinha aí para a gente passear, uma bolsa de suculentas. Olha gente, que vaso mais, que perfeito, não é? Então gente, eu vou escolher aqui uma plantinha para plantar, eu vou plantar o clorofito e já trago aí para vocês. Ah, gente, também vou pintar, vou passar uma tinta para ele ficar mais bonitinho. Olha só pessoal, o meu clorofito nesse vaso ficou parecendo uma bolsinha, uma bolsinha de suculenta. Olha meninas, desejo aí para vocês uma bolsa recheada de suculentas e de plantinhas lindas, olha que perfeito. Então pessoal, aqui está mais uma ideia criativa, eu pintei com aquela tinta esmalte sintético, conhecida como eu sempre falo aqui no canal, né? A tinta óleo e ficou perfeita, não passei prime, simplesmente passei somente a tinta. E aqui está, coloquei o substrato, escolhi essa plantinha linda e olha só gente, já esquecendo, aqui foi um convite da minha amiga Vilma Galvão, é um vídeo de desafio. Vilma, muito obrigada pelo convite e já peço a todos vocês que vão conhecer o trabalho da Vilma. Ela fez uma arte incrível, gente. Ela utilizou lá um tronco de árvore com várias latinhas que ficou incrível. E olha só gente, foi um desafio criado por Emy Fialho e Vilma, muito obrigada pelo convite. Deus abençoe grandemente a você e a todos que estão assistindo esse vídeo. E olha só pessoal, vou deixar um versículo que está no livro de Salmo 37, o verso é o 4, que diz assim, Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Gratidão ao nosso Deus sempre e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!